Imagens de terror, um cenário de guerra Assim foi a manhã dos moradores e comerciantes do entorno do complexo da Penha Nas avenidas Leitão da Silva, Maruípe e Marechal Campos No começo da manhã, homens invadiram a pista e colocaram fogo em ônibus Apedrejaram carros, assustaram moradores e comerciantes De acordo com a polícia militar, a ação dos criminosos é uma represália A morte de um jovem na última semana no morro de São Benedito, no complexo da Penha A manhã desta sexta-feira foi de muito terror para os moradores do entorno aqui da Leitão da Silva Barricadas, como aquelas duas pedras que estão ali, assustaram os moradores no começo da manhã Ainda há resquícios do que foi o protesto violento dos moradores de Gurijica e do complexo da Penha Como, por exemplo, vários vidros e retalhos de telhas aqui pela avenida O movimento é baixo, o comércio segue fechado na região Os comerciantes ainda estão com medo de estarem aqui nas ruas e o clima segue de tensão Agora há pouco, um carro foi assaltado aqui na avenida por quatro criminosos Um deles foi preso pela polícia militar, mas o terror segue na região Já era por volta de 11 horas da manhã, com o movimento mais disperso na Leitão da Silva Quando quatro criminosos abordaram o veículo e levaram um gol Onde estava uma mulher grávida e um homem Um comerciante próximo ao local conta como foi o assalto Vem quatro elementos descendo do morro, do morro de Tararé E sondaram como estava a área, tentaram abordar um sandeiro prata Mas aí o sandeiro arrancou Eles atravessaram para o outro lado da pista Viam vários casos, um deles um gol Eles abordaram o gol, mostraram a arma Aí desceu o pessoal, o motorista, a esposa dele grávida já em desespero E nisso veio um policial rapazando Deu voz de prisão, falando que era polícia Eles aceleraram com o carro para dentro de Tararé Um deles correu e o policial conseguiu abordar um E infelizmente está esse desespero aqui na Leitão da Silva Assustado e sem mostrar o rosto, ele conta como é trabalhar convivendo com o medo Infelizmente tem acontecido direto devido a essa guerra de tráfico que está tendo E a gente fica apreensivo, mas estamos aí, tem que trabalhar, tem que ganhar o nosso Logo depois do carro ser assaltado, o mesmo veículo Gol Que até pode ser o mesmo que foi levado pelos criminosos Foi queimado nas margens da Avenida Maruípe Acostumada com um grande fluxo de veículos e comércio pulsante A Leitão da Silva ficou assim Com medo e vazia na tensa manhã de sexta-feira Tchau Obrigado.